Magníficos Eles não sabem o que te fez Fugir de mim e deixando no polo sul Onde o frio causa dor Onde o tempo parou E o meu coração só chora Não aceito que o fim chegou Tenho que superar Deixa o vento soprar Aquele sol um dia volta Pra minhas lágrimas secar Tô igual uma cor de neve Se esperando mais você não quer vir Eu vou me derreter assim Desse jeito a primavera não vai chegar pra mim Desse jeito a primavera não vai chegar pra mim Não E desse jeito a primavera não vai Não vai Não vai Onde o frio causa dor Onde o tempo parou E o meu coração só chora Não aceito que o fim chegou Tenho que superar Tenho que superar Deixa o vento soprar Aquele sol um dia volta As minhas lágrimas secar Tô igual uma cor de neve Se esperando mais você não quer vir Eu vou me derreter assim Desse jeito a primavera não vai chegar pra mim Desse jeito a primavera não vai chegar pra mim Não E desse jeito a primavera não vai chegar pra mim Não Desse jeito a primavera não vai Não E desse jeito a primavera não vai Não vai Não vai Não vai Não Não vai